Vamos apostar, vamos apostar Com a nossa vaquejada Mostra em um barqueiro e também na mulherada É só de apartação, todo mundo tá no meio Já é tradição, só sabe quem veio Nós já tem prefeito que derruba, foi no chão Não é conversa não, não é conversa não Tem doutor, tem empresário e pregói correndo, foi Só sabe quem foi, só sabe quem foi Dinheiro acaba, moça acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito é, a vaquejada acabar Dinheiro acaba, moça acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito é, a vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil, mata é caso, que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu mudo até meu nome, se vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil, mata é caso, que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu mudo até meu nome, se vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil, mata é caso, que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Vamos apostar, vamos apostar Eu mudo até meu nome, se vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil, mata é caso, que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu mudo até meu nome, se vaquejada acabar Eu mudo até meu nome, se vaquejada acabar Me conhecendo a vida do gado Tomando cana, vaqueiro desmantelado Usando bota de chapéu e de ribão Sempre montado no meu cavalo alazão Hoje a conversa das amigas tá cantando me mudar Mas desse jeito, o raqueiro vai lhe deixar Já deixei claro que essa é a minha profissão Montar cavalo e derrubar boi no chão Não adianta você tentar se envolver Se não parar, você vai me perder Se me quiser, vai ser assim Usando bota de chapéu e de ribão E se quiser, gosta de mim Vai ter que me aceitar com a minha profissão Se me quiser, vai ser assim Usando bota de chapéu e de ribão E se quiser, gosta de mim Vai ter que me aceitar com a minha profissão Alô Marcos Paulo, essa é sua Obrigado pelo presente Vim conhecer a vida do gado Tomando cana, o raqueiro desmantelado Usando bota de chapéu e de ribão Sempre montado no meu cavalo alazão Hoje a conversa das amigas tá cantando me mudar Mas desse jeito, o raqueiro vai lhe deixar Já deixe claro que essa é minha profissão Montar cavalo e derrubar boi no chão Não adianta você tentar se envolver Se não parar, você vai me perder Se me quiser, vai ser assim Usando bota de chapéu e de ribão E se quiser, gosta de mim Vai ter que me aceitar com a minha profissão Se me quiser, vai ser assim Usando bota de chapéu e de ribão E se quiser, gosta de mim Vai ter que me aceitar com a minha profissão Esse é o telefone de sucesso 82, 982, 28, 02, 65 Se bora, compadre Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Dá queda em boi pesado, estralar o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gelado, vira gosto com batom Vem porró, aperta o pé, abra a mala e solta o som Ei, 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 boiada Céu, cavalo, raqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Céu, cavalo, raqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Da queda em boi pesado, destralar o mocotó Nossa de rosto colado, tomar banho de suor Bebe cerveja gelada, vira gosto com batom Tem coroa, aperta o play, abra a mala e solta o som Ei, 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 boiada Céu, cavalo, raqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Céu, cavalo, raqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Céu, cavalo, raqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Céu, cavalo, raqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Música Hoje a noite é trocoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Hoje a noite é trocoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Eita que mulher bonita, morena, cor de canela Menino eu tô chonado, tô preso nas garras dela Uma mulher bonita dessa, todo homem que deseja Menina tu é um filé do lado que o foi não veio Hoje a noite é trocoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Hoje a noite é trocoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Uma mulher bonita, desce, feita em saco, a quer rapaz Morena bem feita e linda, todo homem corra atrás É uma mulher bonita e cheia de sedução Eita que mulher danada, tu prendeu meu coração Hoje a noite é trocoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Hoje a noite é trocoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Hoje a noite é trocoada e amanhã cedo serena Hoje a noite é trocoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Hoje a noite é trocoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Eita que mulher bonita, morena cor de canela Menino eu tô chonado, tô preso nas garra dela Uma mulher bonita dessa, todo homem que deseja Menina tu é um filé do lado que o boi não tem Hoje a noite é trovoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Hoje a noite é trovoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Uma mulher bonita, desce e feitiça qualquer rapaz Morena bem feita e linda, todo homem corra atrás É uma mulher bonita e cheia de sedução Eita que mulher danada, tu prendeu meu coração Hoje a noite é trovoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Hoje a noite é trovoada e amanhã cedo serena Eu vou passar a chuva nos braços dessa morena Eu tô pegando o mesmo, eu tô pegando o mesmo Eu ando nas vaquejadas e vou guardando o meu segredo Eu tô pegando o mesmo, eu tô pegando o mesmo Eu ando nas vaquejadas e vou guardando o meu segredo Essa é a especial manhã pra meu amigo Cicinho Lá de Barueri Nosso amigo Claudemir, aquele abração Essa é a Dinaldo Rodrigues O balanço das vaquejadas Eu tô pegando o mesmo, eu tô pegando o mesmo Eu ando nas vaquejadas e vou guardando o meu segredo Eu ando nas vaquejadas e vou guardando o meu segredo Gosto de vaquejada, de corrida, de morão Pega de boi no mato e derruba babacão Quando chego na festa, monta de meu alazão Se tiver mulher bonita é a minha perdição Veja loura ou morena, o vaqueiro não tem medo Por isso que pra vocês vou revelar o meu segredo O meu segredo é, o meu segredo é É festa de vaquejada, porra, caixa-se mulher O meu segredo é, o meu segredo é É festa de vaquejada, porra, caixa-se mulher O meu segredo é, o meu segredo é É festa de vaquejada, porra, caixa-se mulher Eu tô pegando o mesmo, eu tô pegando o mesmo Eu ando nas vaquejadas e vou guardando o meu segredo Eu tô pegando o mesmo, eu tô pegando o mesmo Eu ando nas vaquejadas e vou guardando o meu segredo Gosto de vaquejada, de corrida, de morão Pega de boi no mato e derruba barbatão Quando chego na festa, monta de meu alazão Se tiver mulher bonita é a minha perdição Seja loura ou morenão, vaqueiro não tem medo Por isso que pra vocês vou revelar o meu segredo O meu segredo é, o meu segredo é É festa de vaquejada, porro, caixa, sim, mulher O meu segredo é, o meu segredo é É festa de vaquejada, porro, caixa, sim, mulher O meu segredo é, o meu segredo é É festa de vaquejada, porro, caixa, sim, mulher É festa de vaquejada, porro, caixa, sim, mulher É festa de vaquejada, porro, caixa, sim, mulher O meu segredo é, o meu segredo é Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada Sei que hoje rola briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada Sei que hoje rola briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Olha eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu vim para a nossa cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escoeira ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Olha eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu vim para a nossa cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escoeira ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Essa é especialmente pra minha família Meu tio Bamba da Linajá Luciano cedeu moral de Madagranta Valeu gente, é tal de Rodrigo O balanço das vaquejadas Notou eu sei que errei Todos os fatos comei foi Por amor se mata e morre Eu não morri nem matei Apenas prejudiquei Um ambiente de classe Depois que apanhei na face Bati na flor do meu ramo Me prenderam porque amo Quanto mais eu odiar Poeta mesmo ofendido Ainda oferece afeto Faz pena dormir no teto Namorada de um bandido Se humilha faz pedido Ninguém escuta a voz sua Não veio o sol nem a lua Deixando um espaço aceso Pra que um poeta preso Com tantos ladrões na rua Sei que não sou marginal Mas com ciúme de alguém Vivi pra fazer o bem Acabei fazendo mal Eu tenho casa Eu tenho casa e quintal Portão, cortina, janela Deixei pra dormir na cela Com a minha cabeça lesa Só sabe a cruz quanto pesa Quem tá carregando é Poeta é um passarinho Que quando está na cadeia Sua pena fica feia Sente saudade do rio Do calor dos filhotinhos Da fonte da imensidade Se come e deixa a metade Da ração que o dono bota Se canta, esquece uma nota Da canção da liberdade Doutor, se eu perder meu nome Não acho mais quem me empresta A minha mulher não veste Minha filhinha não come A minha fama se some Para nunca mais voltar Não querendo lhe comprar O vil de mente eu lhe peço Se puder rasgue o processo E deixe o poeta cantar Por favor, rasgue o processo Deixe o poeta cantar Trana confere aí Já te confere aí É tanta cabeça de gatas Quando eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete doando Olhando assim Ninguém imagina O que está faltando Tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se vi um boy adeus Seu grande amor E seus dois herdeiros Tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se vi um boy adeus Seu grande amor E seus dois herdeiros Trana confere aí Já te confere aí É tanta cabeça de gatas As contas eu já perdi As terras tão sobrando As terras tão sobrando Caminhonete doando Olhando assim Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se vi um boy adeus Seu grande amor E seus dois herdeiros E seus dois herdeiros O balanço das vaquejadas Meu coração tá quebrado Tá só um pedaço Ficou um buraco aqui dentro de mim Nunca vi no mundo tanta falsidade Eita amor covarde que ela deu pra mim Nunca vi no mundo tanta falsidade Eita amor covarde que ela deu pra mim Abre uma ferida que ela deu pra mim Depois de sonhar Depois de sonhar você é realidade Eita amor covarde que ela deu pra mim Sua beleza esconde uma outra paz Um lado que há pouco tempo eu descobri Não me põe limita cheia de maldade Eita amor covarde que ela deu pra mim Não me põe limita cheia de maldade Eita amor covarde que ela deu pra mim Eita amor covarde que ela deu pra mim Eita amor covarde que ela deu pra mim E não me põe limita cheia de maldade Eita amor covarde que ela deu pra mim 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 Ele é considerado como o herói do sertão Tem um cavalo de fama para pegar barbatão Nas festas de vaquejada ele derruba boiada E mulher é sua paixão Quando o locutor falou que vai ter pesca de gado O vaqueiro se anima pra tá bem com seu cavalo De manhã cedo se apronta, pega seu cavalo e monta Seu destino é corregado Ele é considerado como o herói do sertão Tem um cavalo de fama para pegar barbatão Nas festas de vaquejada ele derruba boiada E mulher é sua paixão Estúdio Vânio Meques Vai começar mais uma festa de gado Lá no Jiqui já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Bote o boi na pista que o povo quer ver Vaqueiro botando o gado pra correr Se a boiada é bruta o vaqueiro vai suar Pra chegar na faixa e o boi derrubar Valeu boi, viva a festa do gado Valeu boi, e o povo grita animado As quatro patas do boi tão pra cima E o loco todo dizem rima E tá vaqueiro testado Valeu boi, viva a festa do gado Valeu boi, e o povo grita animado As quatro patas do boi tão pra cima E o loco todo dizem rima E tá vaqueiro testado Vai começar mais uma festa de gato Lá no Jiqui já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Bote o boi na pista que o povo quer ver Vaqueiro botando o gado pra correr Se a boiada é fruta o vaqueiro vai suar Pra chegar na faixa e o boi derrubar Valeu boi, viva a festa do gado Valeu boi, e o povo grita animado As quatro patas do boitão pra cima E o loco todo dizem rima Eita vaqueiro testado Valeu boi, viva a festa do gado Valeu boi, e o povo grita animado As quatro patas do boitão pra cima E o loco todo dizem rima Eita vaqueiro testado Eita vaqueiro testado Ei meu parceiro Júlio Moral Aquele abração meu amigo Tamo junto e misturado Valeu Que você ainda está ao lado dele Vejo nos seus olhos quem tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Você na verdade está pensando em mim Sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim dizer aqui na sua frente Desta vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui 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 eu Que você ainda está ao lado dele Vejo nos seus olhos quem tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Você na verdade está pensando em mim Sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim dizer aqui na sua frente Desta vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui 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 eu Eu vim dos tempos Vocês estão percebendo O amor de muito esfriando Políticos se corrompendo Você já pode assistir Terremoto no Haiti Com tanta gente morrendo Você já pode assistir Terremoto no Haiti Com tanta gente morrendo A terra já tá tremendo No Chile também tremeu Deu terremoto na China E muita gente morreu Vento a mais de cem por hora Só está restando agora A vida do filho de Deus Vento a mais de cem por hora Só está restando agora A vida do filho de Deus Hoje em dia não dá gosto Assistir televisão Porque nos telejornais Só passa destruição É revolta na família É pai estrupando filha Irmão matando o irmão É revolta na família É pai estrupando filha Irmão matando o irmão O clima da natureza Está muito diferente Cada ano que se passa O sol se torna mais quente Matando os verdes Matando os verdes e as flores Nem mesmo os ventiladores Refresca o calor da gente Matando os verdes e as flores Nem mesmo os ventiladores Refresca o calor da gente A vaidade do povo A vaidade do povo Hoje está grande demais É tantos filhos rebeldes Que não obedece os paz Por isso vive sofrendo Com tanta gente morrendo Na fila dos hospitais Se convida pra uma igreja Muitos falam que não vão Muitos dizem não tem o tempo Vim pra igreja rezar Isso Deus não acha graça Mas se tem festa na praça Não precisa convidar Isso Deus não acha graça Mas se tem festa na praça Não precisa convidar Quem tem sua mãe tem tudo Zero igual uma raia Como eu queria agora Está nos braços da minha Meu coração sente dor Que a triste morte levou Minha mãe dona Zé Fim Meu coração sente dor Que a triste morte levou Minha mãe dona Zé Fim Agora vou terminar A toada nesse momento Pra cantar o que eu cantei Tem que ter conhecimento Tô alertando vocês Que a toada que cantei O nome é o fim dos tempos Tô alertando vocês Que a toada que cantei O nome é o fim dos tempos O nome é o fim dos tempos A toada que cantei A buta que cantei A toada que o Senhor A toada que cantei A toada que cantei Legenda Adriana Zanotto